Olá, eu sou Sinara Camargo, atleta da canoagem velocidade. Vou dar uma simples explicação do que é a canoagem olímpica. A canoagem olímpica no feminino tem duas distâncias, que é o 500 metros e os 200 metros. No masculino, 1000 metros e 200 metros. É provas rápidas e simples de assistir, muito legal de assistir porque ganha quem chegar na frente. O que eu pratico é o K1 individual, é o caiaque olímpico, que é esse aqui. Onde entra um atleta, tem o banco aqui, fica a pé. Esse é um barco super rápido e eu tenho que chegar na frente de todo mundo para conquistar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Eu sou Sinara Camargo, atleta da canoagem velocidade. Eu torço pelo esporte, eu torço pelo Brasil. A canoagem começou num projeto navegar em Caxias do Sul, que tinha removela e canoagem. Aí eu comecei a fazer por brincadeira, para me divertir no meio da semana. E ali eu fui me apaixonando pelo esporte, fui gostando e eu me destaquei na canoagem. E aí começou todo o processo. Depois de um ano, foi em 2007. Em 2008 montaram uma escolinha de canoagem e eu fui chamada para participar. E aí comecei a treinar forte para o Campeonato Brasileiro, comecei a ter experiência no calmo olímpico, tudo. Comecei a treinar para a canoagem velocidade. Foi assim o meu início no esporte. Eu saí de Caxias com 16 anos. Para mim foi algo bem difícil no começo, que eu sou muito apegada à minha família. Então, já de primeiro eu fiquei cinco meses sem voltar para casa. Fui a única que não voltou para casa em cinco meses. E no começo, vai, eu chorava bastante, né? Sentia falta, ligava. Mas depois, como é um objetivo que tu quer alcançar, você tem que fazer sacrifícios, né? Então, tu acaba se adaptando, acaba tendo que se adaptar, porque é um sonho que tu está indo em busca. Então, tua família te apoia e te entende e tu acaba indo com força total. Então, o Fernando Fernandes, ele não é só uma inspiração, como também um grande amigo. Eu comecei a treinar com ele por causa do Paulo Barbosa, que é o meu esposo, e meu treinador. Que o Paulo que treina, o Fernando Fernandes. Foi nisso que coincidiu eu conhecer o Fernando, treinar com ele e tudo mais. Essa relação é muito legal de amizade, de treinamento, tudo junto. Quando nós treinamos juntos, é assim, tá o treinador, eu, ele, treinando. E na água não tem diferença se ele é paralímpico ou se eu sou olímpico, entendeu? É aquela competição, quem chega na frente. E na hora o treinador está pitando, não é ajuda, vai e rema, entendeu? Faz o treino e foca. Se eu ficar atrás, o chicote estrala. E assim vai. Quem trouxe não paga. Bora, 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 bora. Eu sou Sinara Camargo, atleta da Canoagem Velocidade. Eu assino meu compromisso de torcer pelo Brasil. Eu sou Sinara Camargo. Legenda Adriana Zanotto